O que significa isso, Damião? Fica calma, Florencia. Não está acontecendo nada. Se acalma, por favor. Não, não, não. Não me diz para ficar calma. E não me diz que não está acontecendo nada. Acabei de ver você se abraçando. E você é feliz, não é? Por isso que todo povoado diz que você é uma qualquer. Uma mulher oferecida. Por favor, você não tem por que insultar a Elisa. Volta para a fazenda. Você não tem o que fazer aqui. Não! Quem não tem nada para fazer aqui é ela. A sua noiva tem toda a razão, Damião. O seu lugar é do lado dela. Elisa, Elisa, espera. Me solta. Deixa ela embora. Ou você prefere ir atrás dela. Me diz de uma vez se você vai me trocar por essa cobra. Chega, chega. Eu já ouviu bastante, Florencia. A gente não vai discutir aqui na praça. Me solta! Me machucou. Desculpe, seu Augusto. Eu só vim dizer para parar de magoar a Elisa. Não é justo ela se esforçar tanto para ganhar o seu carinho para o senhor não ligar para ela. Me desculpe dizer isso, mas está cometendo um grave erro com sua própria filha. Você não é ninguém para vir aqui e reclamar de nada. E eu não vou permitir que continue faltando com o respeito. Só não esqueça que tudo se paga nessa vida. E um dia o senhor, seu Augusto, vai pagar por tudo que está fazendo com a Elisa. Por que não sai daqui? Antes que eu a expulse desta casa. Se quiser me demitir por dizer a verdade, faça isso. Vamos ver onde vai encontrar outra empregada que ature o senhor e a sua esposa. E que também ame tanto a sua filha. Hoje perguntei para os trabalhadores da processadora e para essa agente do povoado. Quem era esse tal de Horácio que estava com a Dolores no mercado? Mas parece que ninguém conhece ele. E por que está se metendo no que não é da sua conta? Estou preocupado com a Dolores. Vai saber as intenções que esse cara tem com ela. Não sei, isso não está me cheirando bem. É como um pressentimento. Alguma coisa não está bem. Tá bom, mas e daí? É melhor você se preocupar com seu filho. Olha só a hora, ele ainda não voltou. O Vicente me disse que ele foi bem na prova. Então eu dei permissão para sair com os amigos. Eu só quero saber se não é papo furado. Você quer saber? Amanhã mesmo eu vou dar um pulo na escola para perguntar. Eu vou continuar perguntando por esse Horácio. Alguém tem que saber quem é ou de onde veio? Porque eu vou dizer. Se esse cara quiser se aproveitar da Dolores, vai se ver comigo. Álvio! Você não entende que a Dolores não tem mais nada a ver com você? Tá bom. Mas eu gosto dela e isso não tem nada de errado. Não, mas eu não tenho certeza. Para mim, você ainda gosta dela. Por favor, Antônia. Não vamos brigar outra vez por causa disso. Tem tempo que a gente tinha deixado para trás essa discussão. Pois é, né? Porque eu achei que você não pensava mais nela. Mas eu não gosto nadinha que você procure ela, que você goste dela, que você pense nela. A sua esposa aqui sou eu! Olha só. Eu vou ver o seu Lúcio. Quero saber como se saiu com o emprego que ia conseguir. Ah, não! Você não vai sair daqui até me ajudar a lavar essa loja todinha! Ora, ora. Até que enfim chegou. Fiquei a tarde toda esperando. Fiquei ocupado a tarde toda. Eu não acho bom me ausentar da processadora no horário de trabalho. Eu não quero que a Dona Almeirinda tenha nenhuma queixa minha. Dona Almeirinda? Quem é essa mulher? Ela é a dona da empresa. Tá bom. Camero, o que aconteceu com aquele trabalho que você prometeu para mim? Em primeiro lugar, muda de atitude. E em segundo, você vai ter que ter paciência, Horácio. Combinado? Eu nem sei se eu vou precisar da sua ajuda nesse momento. Tudo que importa agora é esperar o maldito filho da Dona Almeirinda sair desse lugar. Desculpe ter vindo a essa hora, Dona Branca, mas é que eu saí muito tarde. O que houve com o seu Lúcio? Ele conseguiu emprego na... Não, você não sabe. Como maltrataram o pobre coitado. Disseram que não contrataria uma pessoa da idade dele. Não imagina como ele está deprimido. Mas isso é um absurdo, sabia? Eu quero vê-lo, Dona Branca. Ele está por aqui? Sim, mas acontece que ele acabou dormindo. De qualquer modo. Não sabe como eu agradeço que tenha vindo e se preocupado com ele. Você tem sido um bom amigo durante todos esses anos. Bom, na verdade, você é o único amigo que o Lúcio tem. Não agradeço, Dona Branca. O seu Lúcio é como um pai para mim. Bom, eu já vou porque eu tenho que chegar bem cedo no trabalho amanhã. Muito de bom. Dona Branca, por que nem a senhora e nem o seu Lúcio me contaram que a Dolores estava saindo com alguém? Eu não sabia de nada. É que eu a vi com um amigo dela no mercado. Não me diga. Ai, eu fico tão feliz por ela. Mas para mim, aquele homem não me inspira nenhuma confiança. Além do mais, eu acho muito errado a Dolores ficar passeando com um estranho que ninguém sabe de onde saiu. Você abriu mão dela e se casou com outra mulher. Não tem nenhum direito de opinar, nem de julgar os atos da Dolores. Ela abriu mão de mim. Foi a Dolores que me tirou da vida dela. Isso não importa agora nem quem fez o quê e nem quem foi o culpado. Mas parece muito injusto que a essa altura você se incomode. Porque a Dolores, depois de tantos anos, tem a oportunidade de refazer a vida. Não se meta nisso, Braulio. Não é assunto seu. Você deveria ficar feliz porque ela também tem o direito de encontrar um amor e formar uma família como você. O que foi? O que faz aqui? Esperando a Elisa. Tivemos uma discussão e ela foi para a rua. E posso saber por que discutiram? Isso é o de menos. Ai, Augusto, o que está te preocupando? Ah, há quanto tempo a Elisa faz o que quer. E você nunca se incomodou com nada. Acontece que eu não gosto que ela fique na rua até essa hora. Ah, relaxa. Com certeza ela foi até a cabana onde a Paloma mora. Eu acredito que a essa hora ela se atreva a atravessar o lago. O quê? Ai, Augusto, por favor, ela faz isso desde pequena. Talvez tenha ido com o Gael. Ou com o Damião Marão. Afinal de contas, não seria a primeira vez que passam a noite juntos. É claro, agora é bem diferente. Antes eram crianças, agora ele é um homem e ela é uma mulher. Cala a boca! E me deixe em paz. Ai, tá. Se não vai dizer nada para me acalmar, é melhor ficar calada. Tá? Escuta. Você está tão preocupadinho com a Elisa. Por que não vai para a rua? Vai de casa em casa, de casa em casa. Assim todo mundo vai perceber que você não tem nenhum controle sobre ela. Elisa! Entra, filha, entra. Desculpa por incomodar tão tarde, Edinda, mas eu... É que eu preciso dormir em algum lugar hoje. Mas o que aconteceu? Ai... É que eu tive uma discussão muito séria com o meu pai. E ele me expulsou da minha casa. Mas como ele se atreveu? Eu não posso acreditar que ele tenha deixado você na rua uma hora dessas. Você é claro que pode ficar aqui com a gente, filha. Olha, vou tentar acordar o seu padrinho porque eu dei um comprimido para ele relaxar e eu não demoro. Não, 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 Edinda. Não precisa acordar ele. Para que você quer fazer isso? Olha, querida, mesmo que você tenha brigado com seu pai, o Augusto tem que saber onde você está. Se você disser onde eu estou, então eu vou para outro lugar, Edinda. Não, 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 não. Está bem. Se acalma. Não se preocupe, filha. Se não quer que avizemos, então não vamos avisar. Vamos. Venha deitar para descansar. Vem. Vem. Obrigada, Edinda. Vamos lá. Vem. Por que você mentiu, Damião? Você disse que foi ver o seu tio e foi ver aquela cobra! Para de insultar a Elisa, por favor! E olha como a defende! Eu não vou te perdoar nunca, Damião! Mas eu não estava fazendo nada de errado. Agora vai dizer que só estavam conversando, não é? Sim. A Elisa estava muito mal por causa de problemas que ela teve em casa e eu só estava tentando acalmá-la. Não sou nenhuma idiota, Damião. Eu sei perfeitamente o que eu vi. Eu vi você adorando abraçar ela. Mas que gritaria é essa? O que houve? Eu acabei de encontrar o Damião abraçando a Elisa e ele se irritou porque eu estou reclamando. Mas como se atreve a fazer isso com a Florencia? Por favor, não se mete. Esse é um assunto entre a Florencia e eu. Você diz isso porque sabe muito bem que sua mãe vai ficar do meu lado. Eu já expliquei o que foi que aconteceu. E se não quer acreditar, é problema seu, não meu. Ah, mas é claro que eu não acredito. Mas não se preocupe. Você vai poder fazer o que quiser com a Elisa porque amanhã eu vou embora. Está tudo acabado! Florencia! A Elisa deve estar satisfeita. Agora você entende porque eu nunca quis que tivesse um relacionamento com ela. Tudo o que ela tem causado são problemas. Tenta se acalmar, por favor. Não me peça para ficar calma. Você mesma viu como ele a defendeu. Eu não tenho nada para fazer aqui. Eu vou voltar para a capital amanhã mesmo. Se fizer isso, você vai cometer a maior bobagem do mundo. Vai deixar o caminho livre para essa aí, como você a chama? Então é verdade? Ele gosta mesmo dela? Ah, mas é claro que não. A Elisa faria qualquer coisa para ficar com o meu filho. Sempre foi assim desde crianças. Ela o perseguia, o seguia em todas as partes. Não deixava em paz um só segundo. Foi o que aconteceu com você, não foi? Quando o pai do Damião traiu você com a mãe da Elisa. Mas quem falou isso? A Sabrina. É por isso que você me entende. Sei que sentiu o mesmo que eu estou sentindo agora quando o seu marido traiu você com outra mulher. Só que você pode evitar que isso aconteça. Florencia está tudo pronto para a festa. E se você for? A Elisa vai pensar que ganhou a partida. Olha. Você fez bem em mostrar ao Damião que não está de acordo com essa amizade. Mas não exagere, Florencia. Isso. Isso é dar importância demais para essa garota e eu garanto que ela não tem. Alô? 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 É você, Elisa? Alô? Dessa vez, o Augusto passou dos limites. Ainda não entra na minha cabeça como se atreveu a expulsar a Elisa de casa. Por que você não me acordou, mulher? Eu teria ido naquele momento lhe dizer umas boas. Não, não, não. A última coisa que a Elisa quer é ter problemas e desentendimentos. Ai, Lúcio. Bom dia. Bom dia, filha. Conseguiu descansar, minha filha querida? Consegui sim, Jinda. Obrigada. A sua madrinha já me contou tudo o que aconteceu. Mas eu preciso saber o que você pretende fazer agora, filha. Não a pressione, Lúcio. Jinda, ele não está me pressionando. É normal que meu padrinho queira saber quanto tempo eu vou ficar aqui. Não, 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 filha. Não. Você sabe que esta é a sua casa. Mas eu acho que você deve fazer as coisas direito. É bom falar com seu pai. Mas eu não consigo falar com ele. Já faz muito tempo que a gente não consegue conversar. Eu sei que eu estou colocando vocês numa situação muito difícil. Mas eu não pretendo ficar por muito tempo. E também eu... Eu não quero causar mais problemas. Não, você não causa nenhum problema. Pelo contrário. Vamos adorar que fique com a gente. Não é, amor? Sim, mas é claro, filha. Eu te agradeço muito, Jinda. Mas eu tenho que aprender a ser independente. Eu tenho. E eu preciso parar de sofrer por causa da indiferença do meu pai. Eu tenho que aprender a tomar as minhas próprias decisões. Olha, eu não sei nem quando e nem como. Mas eu tenho que fazer isso. Tudo isso parece muito bom. Tudo o que eu quero é que sempre tenha em mente que você pode contar com a gente. Para o que for. Para isso, somos os seus padrinhos, não é, Lúcio? É isso mesmo, filha. É isso. Doutora Branca! Seu Lúcio! É o meu pai. O quê? Não, não. O que é isso? Isso não está certo. Olha, filho, eu insisto. Você tem que ir na festa do Damião, meu filho. Não, não, padre. Não, não e não. E dar o gostinho para sua irmã me expulsar da fazenda? Claro que não. Não, menino. Não veja inimigos onde não existem. Isso não vai acontecer, meu filho. Eu garanto. Ah, a minha irmã Almerinda, ela não vai provocar nenhum escândalo na festa do filho. Ah, não vai, é. Olha só, mesmo assim não vou. Eu não quero ir. Vou me sentir muito desconfortável. Eu vou me sentir, sei lá, como um peixe fora d'água. E eu não tenho por que me relacionar com os amigos da dona Almerinda. Elisa! Elisa! Sabe onde está essa menina? Essa menina é sua filha. Sim, mas se acalme, Augusto, meu Deus. Mas como vou me acalmar? Ela não voltou para dormir em casa. E eu não sei onde ela está. Mas como ela não voltou para dormir? Eu acho um absurdo que só agora esteja procurando a sua filha. Vocês não sabem onde ela pode estar? Não, Augusto. Não, Augusto. Mas eu aviso se avia. Muito obrigado. Não me pareceu nada correto mentir para o Augusto. Mas para mim sim, padrinho. Não quero que meu pai fique sabendo onde eu estou. Venha, filha. Vamos tomar café. Vamos. Vem. Fica com. Fica com. Se não é possível. Meu filho, escute. O que é? Faça isso pelo Damião. Ele veio te convidar pessoalmente, Gael. E eu não acho certo você fazer uma grosseria dessas por nada. Não, 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 padre. Eu não acho que ele vai se ofender. Desde o começo eu falei que eu não iria. Mas por quê? Por que não? Você é mesmo muito teimoso, meu filho. Cabeça de minhoca. Mas mesmo que tenha dito... Olha, escute bem. Isso seria uma forma de mostrar que... Que você... Você ainda o considera seu amigo, meu filho. Vocês dois têm que lutar para ficar sempre unidos, filho. Unidos, Gael. Espera um pouco aí. Por que o senhor sempre insiste tanto com isso? Que temos que ficar unidos e falar sempre da força, da nossa amizade e tudo mais. Desde que éramos crianças, o senhor repete isso até cansar. Bom, é que... Você... Bom, é... Porque você sempre fica se queixando que não tem uma família. Filho. E o carinho que existe entre você e o Damião? Mesmo que tenham ficado separados por muitos anos, vocês são com certeza como se fossem dois irmãos. Ah, não. Para. Para. Não diga. Padre, para com isso, por favor. O que foi? O que você queria? Se é assim que eu vejo. Eu quero que você pense muito bem sobre a festa. Ei, meu filho. Meu filho, por favor, faça isso por mim. O Damião ficaria muito feliz em ver você na casa dele. Ah, ele seria o único. Ai, caramba. Não acredito. Você deveria se chamar teimoso. Se você fosse anunciar o seu noifado, por acaso você não gostaria que o Damião estivesse com você? Ai, ai, ai. Quer saber? Eu vou trabalhar. Eu estou sempre atrasado por ficar conversando bobagens com o senhor. Bobagens? Pode mostrar o sorriso. Mostre. É, pode rir. Sorria. Ria, garoto. Esse garoto. Mas eu consegui o que eu queria. Não, não, não. Mas eu consegui o que eu queria. O senhor me chamou, patrão? De que está falando? A Elisa já chegou? Não, ainda não chegou. Eu vou trabalhar. Não posso esperar aqui o dia todo de braços cruzados. Mas o senhor vai assim, tão tranquilo, sem saber onde a sua filha está? Vá procurar por ela, senhor. Se continuar se metendo no que não é da sua conta, eu vou fazer o que te prometi. E juro que te expulso daqui. Talvez até me faça um favor. Tonha, a sua patroa te pediu para eu vir. Avisa que eu cheguei. A patroa ainda não saiu do quarto e eu não posso incomodar. Mas ela disse para eu vir cedo. Então vai lá, garoto. Ei, mesmo que ela tenha dito isso, eu não posso incomodar. Então volta mais tarde. Totonha, eu gostava mais de você quando era carinhosa comigo. Não me toca. Ah, qual é? Está se achando porque durante todos esses anos a patroa tem apoiado você. Não confia nisso. Eu posso fazer isso não desaparecer assim. Não, 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 não. Não me toca. Não me toca. Vem cá. Fica tranquila. Seja boa. Para com isso. Fica comigo. Fica. Fica. Sai pra lá, garota. Eu já disse que eu não quero nada com você. Tem que respeitar essa fazenda. Tem que respeitar a mim. Respeite seu marido. Por favor. O que significa isso, Antônio? Senhor, eu juro... Não me jure nada. Sai daqui e deixa o Ramiro em paz. Mas, senhora... Eu estou dando uma ordem. Vai lá pra dentro. Sim, senhora. Bom dia, tio Lupe. O que foi, meu filho? Bom dia, Damião. Ah, o Gael me disse que você veio nos convidar pra sua festa de noivado. E eu vou logo avisando que eu estou bem animado. Eu vou ficar logo na primeira fila. Pode apostar. Nem sei se vai ter festa mesmo, tio. Isso por quê? Porque a Florencia e eu tivemos uma briga bem desagradável. Ah, meu Deus. Vem cá, meu filho. Claro. Sente-se. Obrigado, tio. Sente-se. Agora sim. Mas o que houve? É que ontem eu saí da sua casa e encontrei a Elisa. Ela estava muito triste na praça. Eu perguntei o que tinha acontecido e ela começou a chorar. Aí eu a abracei tentando acalmá-la e... E de repente a Florencia apareceu. E claro, ficou com ciúme. Mas é claro, é natural, filho. Perdoe por dizer isso, mas... A sua noiva tem razão em ter ciúme da Elisa. Ela é uma mulher muito bonita. É, só que ela não tem nenhum motivo pra insultá-la como fez. A Elisa já estava muito mal, porque eu não sei que problema ela teve. Ah, meu Deus. É que certamente discutiu de novo com o Augusto. Parece que isso é uma coisa que nunca vai acabar. Como tem sido a vida da Elisa durante todos esses anos, tio? Bom, triste e... E também muito difícil. Meu filho, ela não teve só que suportar a indiferença do pai e as sofocas dessa gente. Mas também o ódio da Carmen, que sempre a culpou pela morte do filho que teve com o Augusto. Eu não sabia que eles haviam tido um filho. Sim. Ele só viveu algumas horas. Eu não sei bem como as coisas aconteceram, mas infelizmente a história é que a Elisa estava perto do bebê quando ele morreu. E isso foi o suficiente pra Carmen acusá-la injustamente. Mas isso é um absurdo. Considero mesmo um absurdo, pois... O fato é que a Elisa tem vivido num ambiente nem um pouco saudável. Talvez por isso tenha ficado assim tão rebelde, tão forte, capaz de dar um tapa na sua mãe, na própria Almerinda. Mas olha, filho, no fundo, acontece que ela... Bom, como é que eu vou dizer? É muito insegura, muito sensível e, acima de tudo, boa. Por isso ontem ela estava tão desesperada. Damião, você parece mais preocupado com a Elisa do que com o seu compromisso com a sua noiva. Sabia que tudo pode vir por água abaixo? Olha, são preocupações diferentes, tio. Ontem não fiquei nada tranquilo pela Elisa, porque ela foi embora pior do que já estava. Eu queria poder ajudá-la. O que essa moça precisa é de um homem para ter segurança, estabilidade, proteção, mas, acima de tudo, carinho, amor, meu filho, amor. Que bom que venha, patrão. Eu queria avisar que eu quero mudar o fertilizante, porque as pimentas estão muito pequenas. Por acaso você não tem visto a Elisa? Não. Por quê? Apenas me diga se você a viu. Não, o que houve? Nada. Me esquece. Não, eu não vou esquecer. Se o senhor não sabe onde ela está, deve ter acontecido alguma coisa séria. Acontece que ontem à noite, eu disse que iria vender as terras que herdou da mãe dela. Discutimos. E ela saiu de casa. Desde ontem, não sabe onde ela está. Mas como eu ia supor que ela não ia voltar? O senhor não deveria supor que ela não iria voltar? Pelo visto, o senhor também não se preocupou muito por ela não ter voltado. Seu Augusto é sempre a mesma história com a sua filha, não importa nada do que ela faça. Em parte, você é culpado da discussão de ontem à noite. Eu? Por quê? Ela nunca esteve interessada naquelas terras até você mencionar isso. Ah, não. Não se justifique. Não se justifique porque o senhor sempre tratou a Elisa como uma inimiga e não como sua filha. Aonde você vai? Procurar a Elisa. Você não pode largar assim o trabalho. Se você for, considere-se demitido. Quer saber? Pode guardar sua ameaça, seu Augusto. Eu me demito. Toma, Ramiro. Isso aqui é pra você pagar as despesas da festa. Olha, senhora, com todo respeito. O meu trabalho é na processadora. Nem pensar em ficar cuidando de festinhas sociais. Eu te pago pra você fazer tudo o que eu mandar. E também eu quero que você esteja na festa amanhã. Olha, senhora, muito obrigado pelo convite. É realmente uma honra, senhora. Obrigado. Mas você não vai ser um convidado. Você vai ficar pra fazer tudo o que eu mandar, mais nada. Por isso eu disse. De qualquer forma, é uma honra. Ah, e por favor, Ramiro, mantenha-se longe da Antônia, tá? Aí, patroa, a senhora sabe bem que eu tento fazer isso. Mas aquela oferecida não me deixa em paz. Hum, sei, claro. E esse aqui é pra outra coisa. É para o presente que eu quero dar pro Damião. Mas por que ele tá em branco? Ai, porque eu não faço a menor ideia de quanto custa o presente que quero dar. Mas custa o que custar. Pode pagar. E quero que esteja aqui antes da festa, Ramiro. Senão pobre de você. Senhora, não se preocupe. Ela é uma mosca morta. Vive dando em cima do Damião. Ele nem percebe. Eu acho que você tá dando muita importância ao assunto. No seu caso, o que deveria fazer é se comportar com mais segurança na frente do Damião. E sobretudo na frente da Elisa. Ou você está com o medinho de uma caipira, Florencia? Mas é claro que não. Peraí. Segundo o seu ponto de vista espertinho, o que eu faço? Se não pode vencer o inimigo, junte-se a ele. Seja amiga. Você enlouqueceu? Isso seria a última coisa que eu faria em toda a minha vida. Você quer que eu te ajude a se aproximar dela, não é? Entendi. Pode ser. Na verdade, sim. Mas isso também te convém. Não seja boba. Quanto mais tempo eu estiver do lado da Elisa, menos ela vai pensar no seu noivinho. Além do mais, se você quer minha ajuda, você também tem que me ajudar, né? É isso. Eu vou ao mercado. Precisa de alguma coisa? Não. Não vou demorar. Ah, vou abrir. Não, deixa, pode ir. Eu vejo quem é. Como quiser. Bom dia, Carmen. Me atrevi a tocar porque vi que o cavalo do Augusto não estava. É, ele não está. Na verdade, não. Não tem ninguém aqui na fazenda. Há que deve sua visita. Bom, é que eu precisava falar com você. Eu fiquei muito chateado depois do que aconteceu ontem no consultório. E você não imagina como eu estou envergonhado. É. Na verdade, é estranho. Eu também me senti muito envergonhada. Edmundo, tenho que te confessar uma coisa. O que aconteceu é uma coisa que eu desejava há muito tempo. Eu também desejava a Carmen. Há muitos anos, eu sinto uma estranha admiração por você. Mas, então, por que não me disse nada antes? É, porque eu sei que não posso esperar nada de você. Eu não vejo por que não. não se preocupe, é sério. O Augusto está no campo e vai demorar muito para chegar. Vem, Vem. Ai, mãe, me dá um dinheiro para comprar um refresco? Tem refresco em casa, filho. Bebe um copo. Ah, é que eu fiquei de encontrar com os amigos na praça. É verdade o que você disse ao seu pai? Hum? É verdade que você foi bem nas provas? Ah, sim. Eu estou achando que vou passar. Não queira se fazer desperto comigo, Vicente, hein? Muito cuidado, você não vai me fazer de boba, porque eu não sou, hein? Ah, tá bom, vai me dar o dinheiro ou não? Se você quer dinheiro, procura um trabalho. Eu não gosto nada que você fique à toa, pelas ruas, andando por aí. Olha que horas são, Antônia. Por que ainda não foi ao mercado? Me espera lá fora, Vicente. Eu já estou indo. Não sai de lá. Bom dia, senhora. Bom dia. Senhora, eu estava saindo, mas acabei me distraindo conversando com o meu filho. Ah, mas eu vi que você estava se divertindo e conversando com alguém que não era exatamente o seu filho. Você estava fazendo hora para encontrar com o Ramiro. Ele já foi, já faz um tempão. Ai, ai, senhora, até parece. A senhora sabe melhor do que ninguém. Eu não sei de nada. Nem me interessa. Mas eu vou avisando que se não acabar com essa situação, quem acaba sou eu. Mesmo que para isso eu tenha que falar com seu marido, tá? Com um suspiro Fico cheio de saudade Me entrego ao passado Ao seu sorriso Comprometido Com nosso amor Não tenha medo De perder Nada irá Nos separar Eu estarei Toda a vida contigo Amor que queima Amor que mata Amor que sente Este amor que não se engana Que desafio deste Amor que vive Amor que ama Amor que age Este amor nunca morre Mesmo sendo proibido Eu te amo Eu sou forte Amor que ama 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 Tchau.